Salve, galera! Beleza? Aqui eu sou o Betraya e hoje estamos pra mais um vídeo de rolox junto com o meu pai! E aí, Celso Cheiroso, tudo bom com vocês? E com a galerinha Né! E com a galerinha Né! E aí, galerinha Né! Beleza? Tudo bom? Eu sou o Né! E galera, quem você chama a galerinha? Que não me estranha. Eu sou o Né2. Não, é a galerinha Né. É o nome da galerinha. Galerinha Né. Nós somos os grupos de Né. Né, 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 Né. Né, Né. Para que vocês estão lagando o mundo inteiro com esse tipo. Né, é. Vamos parar de lagar que tá lagando Né. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui pro pessoal que tá lá em casa. Né, Né. Na sua casa? O seguinte. Ai, na casa deles. Para de complicar, Jô, que chato. Ah, que você falou que a galera que tá na sua casa? Aí eu falei, ué. Galera, o Dudu é o Biano, o Biano é o Dudu. Beleza? É, se eu fosse você. Pessoal, hoje a gente veio aqui pra mostrar pra vocês a melhor espada do jogo. Né, Jô? É. Tem que falar, né, Jô? Porque não tá com a gente, não. A gente até queria que o Jô emprestasse pro Dudu, mas o Dudu não tem força o suficiente pra usar a espada. Cê é louco, gente. A espada é muito poderosa, louco. Que isso? Dá pra ver lá. E aí, gente? Bora pra partida, então? Bora. Olha só, galera. Eu vou colocar no modo Hardcore pra gente jogar. Entra aí, gente. Bora. Bora. Eu tô aqui já. Entra aí. Entra aí. O Dudu Biano tá aqui já, beleza. Eu entrei, eu entrei. Bora lá. A Gabizinha, o Eromago, o Lucas, o Jô, tá todo mundo aí? Quem não tá aí, fala eu. Eu? Não, o André não tá aí. Play, André, play já em dungeon. Eu volto pra deixar o André pra trás. Bola lá, gente, se preparem, a gente vai sentir uma força super grande. 1, 2, 3 e... Uaaaaaaauuuu! Eu senti a força super grande, a goela do Dudu escudindo meus ouvintes. Animação, gente, vamos lá. Nossa, gente, que animação. Vamos lá, Jô, cadê a espada Mostra pra gente Mostra pra gente, Jô Gente, olha isso, galera Tá, ninguém mata nada aí Deixa só o Jô, fica aí, gente Fica só assistindo, vejam Nossa, ele chegou perto Que que é isso, mano Ele nem tinha batido os bichos Eu vou bater, isso vai ser especial Vou bater mesmo, tá Tá, olha isso, gente Cada batida mata três Meu Deus, cara Olha isso Vai, Jô Ih, tá muito fácil isso daqui Qual que é a diferença Com o hardcore que a gente tá jogando Filho? A gente não pode morrer Se a gente morrer, vai Acabar, e a gente vai ficar expectando Ah, entendi Se todo mundo do time morrer Bata aqui, Jô Galera, a tática é o seguinte Fica atrás do Jô Vai lá, Jô Deixa que o Jô resolve essa parada aí Como você conseguiu essa espada, Jô? Fala pra gente Ah, é um plano que eu tenho aí Se chama jogar 24 horas por dia É, você fica forte Você pega qualquer arma É bom, isso tem que ficar certo Ótimo plano esse Jogar 24 horas Viu, galera? A tática é essa 24 horas por dia jogando Mamães, papais que estão assistindo Eu não tô dizendo pros seus filhos Que tem que ficar 24 horas Jogando esse jogo, tá bom? Foi o que o Jô fez Mas ele é bem grandinho Pra mandar no próprio vivo Eu posso matar isso daqui? Agora, criançada Tem que parar pra lavar a louça Pra mãe Pro pai Pra tirar o cocô do cachorro lá fora Pra ajudar em casa também Pra pegar um ar Pra olhar pro céu Fazer outras coisas também, tá? Pra viver Tem que parar pra viver Tem que viver também Pra gente É, falo tudo de olhar um negócio ali Clica em Shell Players Ali em cima Aí você olha lá embaixo o dano do jogo Tem um milhão Deixa eu colocar esse número aqui 24 milhão O engraçado é que Eu tô 17 mil de dano Eu tô 17 mil de dano O boss tinha 650 Meu Gente, ele só encostou Não, tá muito fácil O Jô tem que colocar um modo mais difícil Né, galera? Tá muito fácil Piano Bora Não, tá muito sem graça isso O Jô tem que colocar um modo mais difícil Mas é que, tipo assim Os modos que vocês conseguem jogar comigo Nenhum desses modos Qualquer um deles Eu vou ser fácil Eu jogo o último modo O mais difícil de todos Sozinho Porque a minha espada, ela é tipo, ela é tanto pra mago quanto pra quem ataca Então eu posso ir batendo e me curando ao mesmo tempo Aí tipo, aqui ó, quando eu tô sozinho eu faço assim, ó Cadê vocês? Vocês estão perto de mim? Aqui ó Aqui ó, eu uso esse poder aqui ó, pra me curar E aí eu uso esse pra matar E eu fico andando sozinho, matando e me curando ao mesmo tempo Nossa senhora Tipo, nenhum modo é difícil isso pra mim, eu jogo qualquer um sozinho Vamos fazer assim então O Dudu vai com você e quem conseguir ir junto vai junto Eu já sei que eu não posso ir Dudu, vai no modo mais difícil que você pode Você conseguiu desbloquear aquela outra fase lá de level 30 e poucos né Então, vai naquela fase no modo mais difícil que você pode No primeiro Eu vou assistir pelo PC do Dudu porque eu não vou poder ver aqui né Eu não vou conseguir ir junto E a gente vai ver se ele vai ser matador assim mesmo no level mais difícil Agora eu quero ver se é fortão assim mesmo Se tá com essa forteza toda aí Ok Tá bem então Vamos lá gente, quero ver hein, monta o time aí, Dudu Entra aí time, já criei, bora lá Bora, 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 bora Eu vou ficar só assistindo aqui atrás do Dudu Agora dá bom Mas eu acho que entrou um cara que não tava com nós Ele entrou aí pra curiar Ah não, não, é a Gabi, a Gabi tá com nós É a Gabizinha aqui? Como? Sim, ô louco cara, a Gabizinha não é forte do que eu Sim, uma Gabi aqui Não é a Gabi? Olha Não é a Gabizinha? Ih, a Gabizinha falsifix Gabizinha maxi Trolou a Gabizinha falsifix Trolou Nossa, mano, pera aí Quantos que esses carinha tem de vida, hein? Sete mil e pouco Nossa, e o João mata hit kill, gente Aqui, eles aqui, ó Eu vou não matar agora Ele tá com dez mil e quatrocentos e cinquenta de vida Nossa, olha só, mano Vai, deixa eu matar aí Três horas depois Galera, pra quem não sabe ainda Nossa, o Pantinével Eu e o Dudu fazemos lives de Roblox direto, pessoal No nosso canal de live, tá aí na descrição do vídeo Clica nele e dá uma olhadinha pra vocês verem a programação Quando que vai ser a próxima live E vem jogar com a gente, galera Bora vir jogar comigo, com o Dudu e com o pessoal aí, beleza? Quem tiver interesse, tá aí na descrição, só vim E o Jô tá muito forte nesse jogo, filho O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Vocês querem que eu mostre pra vocês como que eu jogo me curando e batendo ao mesmo tempo? Vai, queremos ver Ele tava explicando pra gente, pessoal Como que ele faz pra jogar sozinho Vai, eu faço assim, calma aí Eu vou tomar um pouco de dano desses bichos primeiro Olha minha vida, ó Tá vendo minha vida? Aham Olha Aí agora eu tô me curando, ó, tá vendo? Sim Aham Aí depois, aí eu vou batendo, ó, tá vendo? Ai, ai Eu faço assim Ajuda, Jô E você? Ajuda aqui, Jô Dudu vai morrer Mata ele, você consegue matar também, não consegue? Que? Não consigo Sério? Aham Tenta matar, quero ver Agora tentem só vocês aí, ó Não vou aí nessa Tentem só vocês Mas bate nos caras Isso daí é teu poder? Aham, olha o meu poder aqui, ó Nossa Ele é mago, ele é mago Ele é mago, ele é mago Eu sou mago, pai Help, mijô Eu sou mago Help, mijô Ali em cima na tela do jogo Que isso, filho? Você virou vovó beteiro? Faz uma vozinha do vovó beteiro aí Galera, eu descobri O Dudu é vovó beteiro Olha o que eu coloquei agora Tem um raio, galera Olha o meu raio Hum, raiozudo Eu quero ver o boss Se o Jô vai conseguir matar Essa eu quero ver, hein, Jô Ele mata ele, ele te kill O boss daí também? Aham Ah, essa eu quero ver Aqui, ó Sempre que chega nessa sala O próximo é o boss Essa sala aqui é a penúltima Ah, essa eu quero ver Aqui o mapa não muda Sempre o mesmo Vamos ver se eu botar toda essa forteza aí Bora, vai então E aí, Dudu Quando que você vai conseguir uma espada dessa Pra gente mostrar pra galera? Chegou Chegou Nossa, olha o boss, mano Olha isso O boss daqui é diferente Que massa Eu não tinha visto esse boss ainda É só por causa do meu Lá, ele tá soltando o negócio Eu vou ficar aqui com o Jô Sim, olha lá O que ele fica Nossa, olha Ele fica soltando o negócio nos outros Sim Ó, o que ele tá soltando magia nele? É o Lucas? É Nossa, Lucas Você tá fazendo muita cocequinha Deixa que o Dudu mata, Lucas Vai, Dudu Mata o boss Não, muito obrigado O Lucas é muito fraco Deixa que o Dudu mata Ih, olha lá A Gabizinha tá morrendo Eu te curo A Gabizinha vai morrer Vai, Gabizinha O boss, ele também O boss faz a parede de pão, né? A Gabizinha falsificada Ah, tá doendo, mano Eu vou morrer aqui Tá doendo Vai, Jô Acaba com isso logo, cara Mostra pra gente Primeiro eu vou usar um poder meu Que eu vou usar esse poder meu aqui Que aumenta a minha força Ah, ele spawna uns bonequinhos aí, ó Já? Ô, louco Ô, louco, mano O Jô só passou a espada assim, ó Parecia que tava cortando Que eu ganhei, mano Presunto, sei lá o que Ah, cadê a espada que eu ganhei? É, faz a quente ou a manteiga Não tá Ah, só tem aí as coisas? Aham Ih, você tá com o inventário cheio Não, mas aí você vai vendendo Você vai vendendo as suas coisas Aí o que tá lá embaixo Vai aparecer um subindo Ah, entendi Eu tô te ouvindo assim Eu tô dividindo o fone do Dudu aqui Não, é porque as coisas estão mais pra baixo Aqui não dá pra ver o que tá aí embaixo, entendeu? Aí você faz assim Tem que vender Olha essa espada que eu ganhei, Jô Cadê? Olha que massa, mano Essa espada é boa, Jô? Ah, eu tinha ela antigamente Sim, ela é boa pra tá Que massa, olha só Olha Ah, eu tenho a espada aqui Que é a segunda mais forte, ó Nossa Que massa, mano Galera, o vídeo vai ficando por aqui Toda pessoa que assistiu até o final Falou, até mais e tchau Falou Valeu, vocês cheirão